Me diz porque você é assim, só me do nada saudade de ti Saudade da tua raba coladinha em mim, desculpa minhas mancadas, pô eu sou assim Ligo pra nada, ligo pra nada LC das casinhas é foda Mas se você quiser, te pego de lado, te taco de quadro Puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Mas se você quiser, te pego de lado, te taco de quadro Puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser E se você quiser, tu pode voltar, tu pode sentar Minha pique é o teu lugar 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 Mas se você quiser, te pego de lado, te taco de quadro Puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser E se você quiser, tu pode voltar, tu pode sentar Minha pique é o teu lugar 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 Me diz por que você é assim Somei do nada, saudade de ti Saudade da tua raba coladinha em mim Desculpa minhas mancadas Pô, eu sou assim Ligo pra nada Ligo pra nada LC das casinhas é foda Mas se você quiser, te pego de lado, te taco de quadro Puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Só se você quiser Mas se você quiser, te pego de lado, te taco de quadro Puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser E se você quiser, tu pode voltar, tu pode sentar Minha pique é o teu lugar 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 Mas se você quiser, te pego de lado, te taco de quadro Puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser E se você quiser, tu pode voltar, tu pode sentar Minha pique é o teu lugar 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 Minha pique é o teu lugar